ó senhora aparecida, rainha dos navegantes, protege quem está presente e também quem está distante, que ao chegar ao santuário caminhando com prazer, reza prece em seu rosário, marcando em seu calendário, outra data pra lhe ver. Ó senhora aparecida, que por Deus foi escolhida, pra ser nossa mãe querida, protegei os filhos seus, nós pedimos a benção, com amor no coração, para todos meus irmãos, que também são filhos seus. Com seu manto flutuante, rainha dos navegantes, protege quem está distante, que caminha com prazer. Ao chegar no santuário, reza prece em seu rosário, marcando em seu calendário, outra data pra lhe ver. Ajoelhada estou sentindo, mais um ano que vem vindo, eu vejo a santa sorrindo, me pedindo pra voltar. Vou sonhar com este dia, ao ver toda a romaria, cantando com alegria, em frente ao seu altar. Não sinto dificuldade, pra rever esta cidade, que possui a majestade, desta linda padroeira. contente, vamos embora, pedindo a nossa senhora, que receba em sua glória, a nossa família inteira. Oh senhora aparecida, rainha dos navegantes, protege quem está presente, e também quem está distante, que ao chegar ao santuário, caminhando com prazer, reza prece em seu rosário, marcando em seu calendário, outra data pra lhe ver. Glória a Deus lá nas alturas, nesta canção mensageira. Glória a Deus lá nas alturas, nesta canção mensageira. Minha fé é muito grande, essa imagem é uma bandeira. Deus é nosso pai eterno, é a palavra verdadeira. Padroeira Viva as flores do jardim, e o aroma do alecrim, pra cantar hoje eu vim, na terra da padroeira. O grande rio Paraíba foi o berço e foi a luz, ai, 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 ai. Aonde foi encontrada a santa mãe de Jesus Ai, ai, ai. Ó Senhora Aparecida, Nossa Mãe Brasileira Proteja as romarias que viajam sem canseira Dia e noite nas estradas, na subida e na ladeira Pra ver a mãe milagrosa, beijar o manto e as rosas E passar horas gostosas na terra da padroeira O grande rio Paraíba foi o berço e foi a luz Aonde foi encontrada a Santa Mãe de Jesus Aonde foi a luz Aonde foi a luz Aonde foi a luz Casa de palha, pequenina, moradia, recanto de mãe Maria, preta velha, estimada Já muitos anos nesta terra Deus levou, mas que saudade deixou da minha vida passada Quando o menino mãe Maria me cuidava e a noite me embalava no aconchego dos seus braços E sussurrava lindas canções de Linar, até meu sono chegar, sem se abater com o cansaço Mãe Maria você sempre está presente, muito viva em minha mente, em tudo que vou fazer Mãe Maria a saudade é uma herança, me guardo como lembrança para sempre de você Mãe Maria a sua luz nunca apagou, meu coração tatuou com seu gesto de bondade Até parece que o relógio no momento, para mim parou no tempo, no ponteiro da saudade Mãe Maria que pra mim só fez o bem, me mostrou desde neném, as coisas certas da vida Suas lembranças me revelam no ensejo e na saudade eu vejo sua imagem refletida Mãe Maria a sua ausência o que consola realmente, é ter na minha mente, que a gente vai se encontrar Pra que um dia eu te abrace novamente, e fico eternamente em seu colo a ninar Mãe Maria você sempre está presente, muito viva em minha mente Mãe Maria a saudade é uma herança, me guardo como lembrança para sempre de você Mãe Maria a sua luz nunca apagou, meu coração tatuou com seu gesto de bondade Até parece que o relógio no momento, para mim parou no tempo, no ponteiro da saudade Mãe Maria a sua luz nunca apagou, meu coração tatuou com seu gesto de bondade Mãe Maria a sua luz nunca apagou, meu coração tatuou com seu gesto de bondade Todos os fiéis que vão ao seu encontro, são conduzidos pela fé no coração Espalhados por aí por todo canto, pelegrinam em sua direção Na ansiedade de chegar aos vossos pés, tocar seu manto e ouvir as boas novas Que todo ano esta chama se acenda e em cada oferenda a esperança se renova Aparecida que apareceu no coração de cada brasileiro Virgem negra, santa mãe de Deus, abençoe os seus nomeiros Na transparência deste olhar sereno e franco, mostra a importância Pela crença dos valores e preceitos, grande, pequeno, rico, pobre, preto ou branco Estão acima de qualquer preconceito, e que a fé seja sempre renovada E cultivada até criar raiz Pela crença e pela nossa devoção, estenda suas mãos e abençoe este país Aparecida que apareceu no coração de cada brasileiro Virgem negra, santa mãe de Deus, abençoe os seus nomeiros Aparecida que apareceu no coração de cada brasileiro Virgem negra, santa mãe de Deus, abençoe os seus nomeiros A Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada aberta é a boca de Deus falando com você Mãe morena, virgem santa, milagrosa, deusa pura e amorosa Padroeira da nação Nossa Senhora Aparecida e Redentora Ó Sagrada Ó Sagrada Suplicamos a benção Luz Divina Luz Divina que irradia esplendor Tens a dádiva do amor, da fé e da devoção Matriarca dos Romeiros planetários Que se curvam aos fadários pra cumprir sua missão Mãe das mães, constelação soberana Que o povo todo irmã Com seu dom maternal Imaculada, virgem negra concebida Ó Sublime Aparecida Padroeira Nacional 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 Imaculada, virgem negra concebida, ó sublime aparecida, padroeira nacional Virgem santa, imaculada e concebida, aparecida, genitora do Brasil A sua luz transporta a fraternidade, fidelidade de amor puro e gentil Nossa Senhora que me embala e me guia, noite e dia, santa virgem do Rosil Essência viva que semeia a paz divina, que ilumina nosso povo varonil Mãe que aquece, com seu manto me apresse, me envolve e me desce com seu raio de luz Você é eterna, soberana e tão fraterna, és a virgem mãe materna do nosso Mestre Jesus Protetora dos meus sonhos coloridos E floridos com aroma de esperança Mãe celeste, fonte de paz e grandeza Mãe celeste, fonte de paz E da pureza, do sorriso da criança Mãe suprema, que ao povo irradia Mãe celeste, fonte de paz Na magia, da bondade, da bonança Virgem santa, rainha da humildade Que invade toda nossa semelhança Mãe que aquece, com seu manto me apresse Me envolve e me desce com seu raio de luz Você é eterna, soberana e tão fraterna És a virgem mãe materna do nosso Mestre Jesus Jesus, Jesus Jesus Em Nazaré, a mando do Criador Um anjo veio do céu anunciar o Salvador Entre as mulheres Entre as mulheres Maria foi escolhida No mistério consagrada Concebeu a luz da vida Santa Maria Querida Mãe de Jesus Ilumina em todos nós Com sua divina luz Ó Virgem santa Arrebatada por Deus Trocai por nós E amém Somos todos Filhos seus Amém Santa Maria Santa Maria É por esse mundo afora Exaltada com clamor Mãe das mães Nossa Senhora Com venerar Com venerar Com venerar Para sempre com devoção Amar o meu semelhante Que na fé somos irmãos Santa Maria Querida Mãe de Jesus Querida Mãe de Jesus Ilumina em todos nós Com sua divina luz Ó Virgem santa Arrebatada por Deus Trocai por nós E amém Somos todos Filhos seus Ó Mãe Rainha Ó Mãe Rainha Mais querida entre outras mil Ó Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Eu peço a Nossa Senhora de Aparecida Que abençoe As famílias E proteja Nossas vidas Santa Maria Querida Mãe de Jesus Ilumina em todos nós Com sua divina luz Ó Virgem santa Arrebatada por Deus Trocai por nós E amém Somos todos Filhos seus É nas pontas do Rosário Que professo a minha fé Sinto a luz Sinto a luz Celestial A revelar-me Quem tu és És a mãe Aparecida Padroeira Da nação Um brilhante Muito raro Iluminar Meu coração Tua mão Na minha mão Teu carinho Celador Celador Vem acalmar A minha alma Com a paz Do teu amor Vem falar Aos meus ouvidos O que sempre quis ouvir Eu não vou pedir mais nada Sou o homem mais feliz Cuida bem de mim 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 Aparecida, eis a minha vida, cuida bem de mim Minha mãe, aparecida, teu olhar sempre me acalma Com teus raios ilumina o jardim da minha alma Ó minha Nossa Senhora, virgem de sublime amor Do campo és o perfume que exala em cada flor Quando fecho os meus olhos, virgem mãe do manto azul Vejo a fonte dos milagres do Paraíba do Sul Pescadores que alimentam com seus peixes tantas vidas Santa amada e poderosa, eterna mãe aparecida Cuida bem de mim Cuida bem de mim Pacificadora, homem redentora Cuida bem de mim 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 Mãe aparecida, eis a minha vida Cuida bem de mim Cuida bem de mim Cuida bem de mim Cuida bem de mim Goianeiro, você não se esquece de fazer uma prece a deixar parecida. Goianeiro, você sai na janada, em sua jornada, lutando com a vida. No perigo das ondas, quem só me recorda é o nome da vez já parecida. Goianeiro, você sai na noite, sem lua, nas águas crescidas. No perigo das ondas, o mar, você pode rezar, a minha já parecida. Se a mãezinha que você adora, doente, ela chora e a esperança é perdida. Os seus olhos, você deve abrir e rezando pedir a deixar parecida. Saio com destino a França, do porto Paranaguá, um navio primeira classe de luxo particular. Era mesmo um paraíso, flutuando sobre o mar, levando gente da elite a Paris pra passear. Pra contar a história exata, a ordem dos magnatas, preto não podia entrar. O preconceito era tamanho, ninguém quis se conformar, ao encontrar no navio uma preta a rezar. Se ela quer ir à França, vai ter muito que nadar, pela sua ousadia, como a vida vai pagar. Sem nenhuma compaixão, a elite e o capitão, jogarão ela no mar. Mas a justiça divina, também faz seu julgamento. E meia hora depois daquele acontecimento, desabou uma tromba d'água, com tempestade de vento. E o mar que estava calmo, começou a ficar violento. Ali começava o drama, e o passeio dos bacanas, se transformou num tormento. A tempestade era forte, parecia um furacão, todos gritavam socorro, implorando salvação. De repente uma luz, apareceu na escuridão, e o navio seguiu a luz, sem nenhuma explicação. Numa ilha abandonada, o navio fez a parada, salvando a embarcação. Quando o dia foi clareando, naquela ilha perdida, viram que na ilha tinha uma capela construída. Lá foram todos rezar, pela graça recebida, quando entraram na capela, sob uma luz colorida. No altar toda molhada, tava a imagem sagrada, da senhora aparecida. Sofreu um rapaz, um grave acidente, e foi finalmente parar no hospital. De pronto o doutor identificou, era um morador da zona rural. Ao ver que o moço não tinha parente, financeiramente não tinha o real. O doutor deixou o moço sangrando, e agonizando, chegando ao final. E no corredor daquele hospital, na hora fatal, uma negra chegou. Todinha de branco, aquela enfermeira, saiu nas carreiras e logo voltou. Trazendo com ela um cirurgião, e com perfeição o moço operou. Ficando alegra, ali do seu lado, tomando os cuidados que o quadro inspirou. Seis dias depois, já recuperado, na cama sentado, falou pra enfermeira. Quero agradecer a sua atenção, mas peço perdão, morena faceira. Estou encantado por você, mulher, confesso que é paixão verdadeira. Estou revelando o meu sentimento, peço em casamento para a vida inteira. A negra enfermeira, educadamente, disse ao paciente, o amor é vital. Até compreendo que a felicidade, é mãe da igualdade sem dom racial. Embora eu sinta por ti a afeição, mas minha missão é angelical. Sou serva de Deus, apenas sou parda, seu anjo da guarda e luz celestial. Como é bonito ver no infinito o sol espiritual. Asterdindo para repousar, atrás da mata, lua, cor de prata. Também vai surgindo e começa a brilhar, o trabalhador com fé e amor. Volta para casa, é o fim do dia Em revoada pôs as andorinhas Bate o sino na capelinha É hora da Ave Maria Ave Maria cheia de graça O dia passa fugindo a luz Agradecemos a noite e o dia A Virgem Maria, Mãe de Jesus A noite passa, vem a madrugada A lua frateada também foi embora No horizonte atrás do monte Surge um clarão ao raiar da aurora Toda campina, cobre de orvalho Volta ao trabalho, nasce um novo dia A bezerra da terra no mangueiro O galo canta, desce do buleiro É hora da Ave Maria Ave Maria cheia de graça A noite passa surgindo a luz Agradecemos a noite e o dia A Virgem Maria, Mãe de Jesus A Virgem Maria, Mãe de Jesus Agradecemos a luz A Virgem Maria, Mãe de Jesus A Maria, Mãe de Jesus A gente nova A Maria, Mãe de Jesus Passando a velha fazenda, aonde eu morei um dia A colônia abandonada, ali mais nada existia As casas todas caídas, o resto o mato encobria O velho entulho eu virava pra ver se acaso eu achava Minha velha moradia Tomei por base a lagoa, a moita de garapé Onde ficava a morada do carreiro Josué Senti no campo do peito, saudade fazendo olé Minha vista embaraçava, da velha casa restava Só uma parede de pé Olhando os velhos vestígios fiquei prestando atenção Tinha ali uma mancha escura de fumaça do lampião Era a parede do quarto do lado do varandão Na ponta da moradia, lugar aonde dormia Só eu e os meus irmãos Achei um prego ainda torto, enferrujado ali no chão Onde eu pendurava o quadro da primeira comunhão Perto de Nossa Senhora junto com São Sebastião Ainda vejo o carneirinho com o seu pelo branquinho No colo de São João Velha parede de pé, deformada e corroída Suas marcas são minhas marcas da saudade dolorida Você é a espinha dorsal da velha casa caída Toda cobertade mato é o retrato do retrato Do que foi a minha vida Eu fiz de coqueiro e de tabatinga Lá na Ristinga a minha paiossa Também fiz de lenha um forno e fogão Um grande pilão de peroba grossa Fiz um monjolinho, uma tuia pro milho Poço de sarilho e uma carroça No fundo um chiqueiro, um banque curral Regano ideal do homem da roça Eu fiz engenhoca e um samburá Moinho de fubá e um pequeno celeiro Fiz carro de boi, fiz canga e canzinho De algodão, pavio, para o candeeiro Fiz um alambique e um foche honrado Um fuleiro pro galo, lugar pro bacheiro Fez um puxado e cubri de palha Pra guardar a tralha de uso roceiro Plantei um pomar e um belo jardim Um pé de jasmin pra aromar o sertão Também a paneira no fim do terreiro Um par de pinheiros perto do portão Pra horta eu fiz com caprichos canteiros Tomate rasteiro, plantei no varjão Dois mil pés de café, o arroz e o trigo Meu caro amigo, plantei no espigão Aqui minha vida tem paz de verdade Com mais liberdade, respeitando aos seus Quero morrer respirando pureza Curtindo as belezas dos dias meus Sou um homem do campo, caboclo, matuto Que cortiva os frutos para os filhos teus Sou vizinho da lua e filho da natureza E com toda certeza em que lindo de Deus Mãe Maria estenda teu manto A quem sofre tanto em nossa nação Como a luz ilumine os trilhos Livrando seus filhos da escuridão Faça o homem ter mais confiança E mais esperança em nosso país Não deixe a coriça secar nossa gente Pra ver lá na frente o futuro feliz Mãe Maria, divina senhora Eu peço agora, ouça minha voz Mãe Maria, rainha do mundo Nem por um segundo se esqueça de nós Mãe Maria, nos livre da guerra Retire da terra a semente do mal Mostra a juventude o caminho certo Pra chegar mais perto do Pai Celestial Não deixe na rua a criança indefesa Que perde a pureza e não se dá o valor Faça o povo ter mais união E a salvação é o verdadeiro amor Mãe Maria, divina senhora Eu peço agora, ouça minha voz Mãe Maria, rainha do mundo Nem por um segundo se esqueça de nós Mãe Maria, divina senhora Mãe Maria, divina senhora Eu peço agora, ouça minha voz Mãe Maria, rainha do mundo Nem por um segundo se esqueça de nós Mãe Maria, divina senhora Na cidade de Anápolis, no estado de Goiás Existe um grande mistério, é importante demais O professor José Lopes com suas credenciais Purando até os desenganados com ervas medicinais O município de Petrolina Foi nascido e criado Filho de gente humilde Trabalhador e honrado Com muita fé e esperança De um dia ser formado Ele estudou pra ser padre Mas o plano foi mudado Transformou num professor Conhecido em todos os estados Ele estudou pra ser padre E a ser um pregador Com a mesma divindade O seu destino mudou Com ervas medicinais E a natureza criou Seguindo o mesmo plano Um dom que Deus revelou Em ervas medicinais É um grande professor Foi nascido no interior Hoje mora na cidade Hoje mora na cidade Fazendo curas importantes É esta realidade José Lopes está curando Praticando a caridade Pra chegar nessas alturas Pra curar enfermidades Receba a revelação Do nosso Jesus de bondade Eu vim desde cururu Numa tarde domingueira Bem distante da cidade Na sombra de uma paineira Perto da margem do rio Ouvindo a cajueira E o cantar dos passarinhos Tive mais inspiração Recordando o meu sertão Eu fiquei lá a tarde inteira Convidei meu companheiro Pra isso aí a segunda-feira Este nosso cururu Nossa canção verdadeira Nossa dupla é treinada Duas vozes companheiras Da saudosa serenata Nas noites de lua clara Na região de Araraquara Nossa terra hospitaleira Nós viemos pra São Paulo Deixando a vida roteira Vivemos sempre cantando Como dois sábias coleira É a nossa tradição Respeita a nossa bandeira Nosso estilo é sertaneiro Cantando verde e amarelo Tudo aquilo que é mais belo Desta terra brasileira Saudamos Piracicaba A terra de gente ordeira Lá nasceu o cururu Pelo dia das primeiras Louvamos nossa senhora Que é nossa padroeira Vir de santa milagrosa Ô senhora aparecida Proteguei, ô mãe querida Nossa terra brasileira Sentindo um amor profundo Quando Deus criou o mundo Tudo era belo e perfeito O ser humano invejoso Ingratível e caminoso Começou a achar defeito Esta fraca criadora Nos extremos da loucura Desafia o Criador Descarrega a sua ira Na natureza e na vida Com seu ódio e desamor Em todo lugar que passa O homem elimina a raça Mata a mãe e mata a cria Mata os animais silvestres E jamais se confadece Dos atos de covardia Hoje a natureza chora Como o fim da faula e flora E do mundo agonizando Nosso Deus no firmamento Vê com muito sofrimento Todo o globo se acabando Os ecologistas insistem Mostrar esse quadro triste Tudo o que está acontecendo Com coragem e sensatez Com coragem e sensatez Mostram tudo o que Deus fez E está desaparecendo Conheci muitos lugares Que tinham matas e vales Hoje é deserto e erosão Onde eu vivo e água pura É um esgoto de água escura Com lixo e poluição Hoje Deus vê com tristeza A terra e a natureza Maltratada e destruída Há-se espécie me sumindo Deste covarde assassino Deste planeta sem vida Diante desta maldade Somente Deus é quem sabe Qual será o nosso destino Pois no dia do juízo Se o homem ficar vivo É por milagre divino Encanando a Galileia Realizou-se um casamento E Jesus foi convidado Para o acontecimento Sua mãe que lá estava Percebeu certo momento Quando o vinho acabou Muita gente reclamou Foi só aborrecimento Chamando Jesus de um lado A Virgem Santa Maria Esperava um milagre Esperava um milagre O problema esclarecia Ainda não é a hora Jesus então respondia Eu nada posso fazer Porque devo obedecer Ao meu pai que é meu guia Mesmo com estas palavras Ela disse aos presentes Fazer o que lhe disser Neste momento pra frente Tinham seis talhas de pedra Que se usavam somente Em certas ocasiões Para as purificações Tradição daquela gente Enchei d'água Essas talhas Logo após Jesus falou E o milagre divino Num instante ele mostrou Quem ali estava triste Novamente se alegrou E a festa foi animada Porque toda aquela água Em vinho se transformou E foi esse o milagre Realizado por Jesus Seu exemplo de bondade Até hoje nos conduz Este homem poderoso Que a verdade traduz Rei do amor e humildade Pra salvar a humanidade Morreu pregado na cruz O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Primeiro O que é isso? É isso? Peraí